Música Nós estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo ao vivo em Montes Claros, 12 horas e 49 minutos. Esse programa tem oferecimento do Maxime Club, KL Sports e Neguinhos Lanches e Restaurante. 12 anos dedicados ao esporte local e regional. Nós estamos batendo papo com o Gianzinho, o novo reforço do Montes Claros América Vôlei. Foi anunciado pela diretoria essa semana e ele vai estar aqui voltando à cidade. Ele está em Curitiba nesse momento. Nós estamos batendo papo com ele para contar da sua história, da sua vida. Mas agora, Montes Claros também anunciou o novo treinador. É um conhecido nosso, Henrique Furtado. Anunciou agora o Montes Claros e o Momento Esportivo já está a soltar com exclusividade. Nós vamos agora a Belo Horizonte para ouvir e ouvir o depoimento do Henrique Furtado. Meu amigo Henrique, fala aí, seja bem-vindo à cidade de Montes Claros. Henrique. Grande Rubal, como é que você está? É um prazer, prazer estar falando com você no seu programa. Para mim é uma alegria estar retornando ao Montes Claros, ao Montes Claros América Vôlei. Uma cidade que eu gostei muito de viver, com pessoas que eu gostei muito de trabalhar. E tenho certeza que vamos estar batalhando muito nessa nova caminhada. Tenho certeza que a torcida sabe que não vai faltar a entrega da nossa parte. E esperamos fazer um grande trabalho. Um prazer estar falando aí também nesse momento com o Janzinho, participando com você aí no programa. É um grande profissional, uma pessoa que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar com ele. Acho que foi um acerto da nossa diretoria a contratação dele. É um ótimo menino, um ótimo atleta. Só escutei boas referências, sempre enfrentando esse jogador e sempre ele nos colocando em dificuldade. É muito talentoso no passe, muito talentoso na defesa, tem muita energia, contribui muito com o time. E sei que ele pode fazer um grande ambiente de trabalho também. Então é um jogador completo. Um exemplo, né? Um exemplo pela forma como ele sempre enfrentou as dificuldades que apareceram na vida dele. Então eu estou muito feliz, de verdade, trabalhando com um ser humano desse nível. Eu acho que ele vai fazer muito bem para o time. Ele já começa sendo um grande exemplo para o time. A coisa já inicia com ele como um grande exemplo para o time. Então é uma alegria muito grande. Eu espero que ele esteja muito feliz e que ele possa desfrutar desse retorno dele à quadra. E Janzinho, não tenha dúvida que você vai poder contar comigo para tudo o que você precisar. Um abraço, sucesso para todos nós nessa temporada. Um abraço, Rubão. Em breve vamos estar juntos no seu programa. Valeu! Valeu, meu amigo Henrique Furtado. Esse é outro cara sensacional que o esporte tem dado para a gente. Mais um amigo sensacional. Muito obrigado, viu, Henrique? Seja bem-vindo aqui à cidade do vôlei, ao Montes Claros, América Vôlei, à cidade de Montes Claros. Parabéns ao André, o gestor pela contratação. É um cara sensacional. Jean, e aí, Jean? Vamos voltar de novo a Curitiba. Viu aí, cara? Seu treinador e com exclusividade em primeiríssima mão aqui. Que bacana, Rubão. Com isso tudo que eu passei nos últimos anos, eu descobri que eu sou bem chorão, viu? Então, qualquer coisa. Mas muito feliz com as palavras do Henrique. Muito feliz de estar podendo ter esse privilégio de estar trabalhando com ele. As referências deles também sempre foram muito boas, sempre muito positivas. E eu estou aí à disposição. Nesse primeiro contato que a gente teve esses dias por telefone, já pude ter um pouquinho do carinho, de sentir um pouquinho da pessoa que é o Henrique. Você já teve um bate-papo com ele já, né? Já conversou por telefone, rede social, hein? Já, já. A gente teve um primeiro contato, né? Para saber como é que eu estava. Dar os parabéns, né? Por ter passado aí, né? Esse momento difícil que eu passei. Então, ele sempre muito atencioso, querido. E é isso, né? Bem Montes Claros mesmo. Montes Claros é muito família, muito sangue ali. E o Henrique se encaixa muito bem nesse perfil. Então, estamos juntos demais. Então, vamos lá, Jean. Já que você tocou no assunto aí, a gente vai tocar mais tarde no programa. Vamos tocar agora. Vocês sabem que o Jean, ele passou por uma cirurgia, teve um câncer, né? E nós vamos... ele vai contar agora como que ele descobriu isso, o que aconteceu com ele. Vai contar tudo agora. Jean, o que realmente aconteceu? Como que você descobriu que tinha um câncer, um tumor? É... Rubão, realmente foi um susto muito grande. Porque eu estava de férias em Curitiba. Estava retomando as atividades, fazendo academia, né? Pensando na próxima temporada já. E aí, eu comecei a sentir um desconforto no abdômen ali, próximo do umbigo. Mas não chegava a ser uma dor grave, uma dor forte, assim. A ponto de eu ter que ir para o hospital correndo, sabe? De emergência. E aí, eu fiquei o final de semana sentindo esse incômodo. E aí, na segunda-feira, eu falei, bom, se eu continuar com essas dores, eu vou procurar um médico. Já que eu estou de férias, para tirar isso da cabeça. E foi isso que eu fiz. Na segunda-feira, eu fui para o médico. Acreditava muito que poderia ser uma apêndice, né? Pelos sintomas que eu estava sentindo. E aí, eu fiz os exames. O médico falou, Jean, é apêndice e nós vamos preparar você para a cirurgia. Assim, no mesmo momento, fiz o exame, me encaminharam para a cirurgia. E aí, eu passei a mão no telefone, liguei para a minha mãe. Falei, mãe, é apêndice mesmo. Estou indo para o centro cirúrgico. A minha mãe, enquanto eu estava me preparando, minha mãe chegou lá. E aí, até aí, tudo bem, Rubão. O que é uma cirurgia de apêndice? É uma coisa simples. Então, que duraria, no máximo, uma hora. E aí, fiquei sabendo depois, quando eu acordei, que a cirurgia acabou durando quatro horas e meia. E aí, quando eu acordei, eu estava entubado, com sonda no nariz. Olhei na barriga, assim, o corte muito maior. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E foi quando eu chamei a enfermeira. A enfermeira veio, chamou os médicos para conversar. E o médico passou para mim, na mesa de cirurgia. Eles tinham me operado, pensando que era uma apêndice. Porém, quando eles estavam na mesa ali, eles descobriram um tumor no intestino, na região do colo. Que já era um tumor de oito centímetros. E aí, aquele susto, né? Bom, eu fiquei anestesiado com a notícia, porque eu nunca tinha tido nenhum sintomas graves. Nunca tinha tido uma dor. Não tinha histórico na família, né? De câncer. Então, foi um susto muito grande. E aí, com isso, já me encaminharam para a biópsia. Para a quimioterapia, né? Onde eu segui aí, fiz 24 sessões de quimioterapia. Mas foi um momento muito difícil, né? Passa um filme na nossa cabeça. Falei, meu Deus, o que vai ser agora da minha vida? A palavra câncer, né? O tumor assusta muito. Então, eu pensei, putz, será que eu vou voltar a jogar? Será que eu vou ter condições? E aí, depois a dúvida até mesmo de cura, né? Porque assusta realmente, mas foi um momento ali de muita fé. Meu momento com Deus ali no hospital. Na hora de encarar a situação. Eu, como todo mundo sabe, eu gosto muito de encarar a situação. Não gosto muito de vitimismo. Então, eu falei, não, vamos embora, vamos encarar. Já passei por situações mais difíceis, mais complicadas. E três meses eu já estava em quadro. Então, esse vai ser mais um desafio aí para a minha carreira e para a minha vida, né? Então, bora encarar tudo isso. E, graças a Deus, terminou com um final feliz tudo isso. O tumor foi retirado, ele era maligno, né? Ele pode ser tumor, mas ele pode ser benigno. Era maligno, né? Isso. Era maligno. Retirado, tá curado. Tô curado, graças a Deus, Rubão. E aí, a gente entrou com a quimioterapia mesmo como um tratamento curativo, né? Que deu muito resultado, deu uma resposta muito positiva. E agora é seguir acompanhando, né? Então, deu o alerta ali, já fez a cirurgia, tudo que tinha que ser feito, mas não pode se cuidar. Eu tenho que ficar sempre ali fazendo os exames, né? De seis em seis meses ali eu vou estar acompanhando. Após a cirurgia, você já voltou em quadra ou não? A primeira vai ser aqui, no Monte Claro, na América Vôlei. Não, eu não consigo ficar longe do vôlei, né, Rubão? Então, a partir do momento que a médica me liberou, né, pra eu fazer as atividades físicas, né, academia, vôlei, então eu não tinha uma restrição. Tudo ia de acordo com como eu tava me sentindo. Então, ela me liberou do primeiro momento. E aí, aqui em Curitiba, tem o time de vôlei feminino, Curitiba Vôlei. E é ali que eu ia matar um pouquinho da saudade, né? Então, eu ajudava elas e elas me ajudavam. Então, eu tava batendo bola ali pelo menos duas vezes na semana com elas, fazia um treino de areia com os amigos pra não perder tanta massa muscular. Então, eu tava sempre ali, né, tentando levar a minha rotina o mais próximo possível. Eu quero dar os parabéns à diretoria do Monte Claro América Vôlei pelo acerto em contratar o Jean. Ele tá bem, conversei muito com ele, os médicos não tiveram nenhum impedimento. Olha, André, parabéns à diretoria do Monte Claro América Vôlei. Vai dar muitas alegrias ao Monte Claro de novo, como ele sempre deu na primeira passagem. O Jean, o que que fala os médicos? Que não tem nenhum problema, você tá hábito a jogar mesmo qualquer equipe em altíssimo rendimento. Rubão, é isso. Bom, primeiro eu quero agradecer realmente a oportunidade que o André me deu. Eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente tem um contato próximo, né? A gente tá sempre trocando ideia dessa oportunidade, né? Não são todos que faria, talvez, isso. Então, por isso, eu tô muito feliz e queria agradecer ele aqui já pela oportunidade. E o pessoal já me conhece, sabe como é que eu sou no dia a dia. Então, eu tô doido pra dar essas alegrias aí e a gente conquistar o objetivo aí da temporada. Quanto aos médicos... Xodô da tecida, continua o xodôzinho. Continua, meu Deus. Eu recebi muita mensagem do pessoal daí quando foi anunciada a minha contratação, a minha volta. Então, muito bacana receber todo esse carinho aqui, desse pessoal, né? Aí de Montes Claros. Quanto aos médicos, Rubão, a médica me disse que eu tava curado, que agora é realmente seguir acompanhando, que eu tava liberado pras atividades, né? Que até iam dar um laudo, né? Todos os exames, qualquer documento que precisasse, ela iria tá cedendo pra mim, né? Até pra mostrar pros clubes, mostrar que eu tô em condições aí, tô apto pra retornar às atividades. Pois é, já. Nós torcemos muito, acreditamos no seu sucesso aqui em Montes Claros. Já tem data pra apresentar aqui em Montes Claros ou não? Deve ser por agosto, setembro, por aí, né? Julho? É, a gente tá... o André tá terminando junto com o Henrique, né? A Comissão Tech tá terminando de montar o elenco. Mas eu acredito muito que seja lá final de julho, começo de agosto. Tá certo. Vamos falar agora de futebol um pouquinho, pra encerrar o bloco? Falar que o Atlético Mineiro continua líder isolado do campeonato. Venceu pela primeira vez, olha só aí as imagens. Venceu a equipe do Pozo Alegre por 1x0, 21 pontos, continua líder da competição. E praticamente garantiu vaga na semifinal. O Cuca fez algumas alterações, o Heve voltou a jogar, poupou o argentino, o Atlético venceu o Pozo Alegre, que nunca tinha vencido. Era até inédito uma coisa dessa, né? E está praticamente garantido na semifinal. Venceu por 1x0. Vocês vão ver o gol daqui a pouco aí. E garantiu vaga. É o time... Todo mundo fala que é o melhor plantel do Brasil hoje, o do Atlético Mineiro. Gastou muito, promete. Vamos ver se consegue manter isso aí, o bicampeonato mineiro. E olha aí o gol aí, ó. Gol da vitória, de 1x0. Garantiu o Galo, primeiro lugar disparado no campeonato mineiro de futebol. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o programa. Momento esportivo, 12 anos do ar. Em Montes Claros, 13 horas e 1 minuto. Voltamos daqui a pouco para continuar o papo com o Jean, direto lá de Curitiba. E você vai ver mais depoimento. Aproveita e entra no YouTube aí, ó. Momento Esportivo 20, tudo junto. Clica lá, inscreve no nosso canal e acompanhe todos os programas. Já, já a gente volta. Tchau. 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 Tchau.